Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos aguardar só mais dois minutinhos para a gente dar o início ao webcast, tá bom? Esperar todo mundo conectar e aí a gente já começa, tá bom? Obrigado. 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 Bom, pessoal, vamos começar. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Henrique Silva, sou consultor pré-vendas da ArcServe Brasil. Sou responsável por toda a região, tanto na parte de cuidar dos clientes e também das nossas revendas. Então, a gente está passando por uma fase um pouco complicada, então todo mundo já deve ter visto o assunto, não é uma novidade. E aí, justamente, a gente tem visto bastante ataques referente ao tema que é o coronavírus. Então, a gente decidiu fazer esse webcast até para trazer algumas sugestões de apoio para vocês nessa época de crise que todo mundo está deixando a equipe de home office. Então, é nessa época que a questão do acesso remoto, das VPNs, isso fica bastante vulnerável. Já tenho conversado com bastante clientes referente ao assunto. Alguns já estavam um pouco preparados porque já trabalhavam com esse conceito de home office numa pequena escala. Então, agora aumentou bastante a demanda. Então, a TI, nessa época, está bem congestionada. E alguns clientes que não tinham essa política e estão mudando. Alguns casos estão tendo que deixar até a utilização de notebooks do próprio usuário. Na hora que ele chega em casa, ele usa a máquina dele para fazer isso. E isso traz muitas vulnerabilidades. E a busca pela informação para saber o que está acontecendo fora de casa, para quem está no confinamento. A ArcSever foi uma dessas empresas que deixou todos os funcionários global em casa. Então, a gente está desde segunda-feira de home office, trabalhando para poder fazer esse fechamento de ano fiscal, tentar ser um ano bom, fechar tudo o que ficou, e também tentar trazer novas oportunidades nessa época. Então, está todo mundo trabalhando a mil por cento para poder apoiar todos vocês. Então, falando dessa busca de informação, Então, todo mundo quer saber o que está acontecendo. E isso traz muita vulnerabilidade. A gente vai ver alguns casos aqui. Em relação a aplicativos que mostram, não sei se vocês já viram, um aplicativo ou telinhas que ficam mostrando em tempo real o que está acontecendo no mundo, quantas pessoas já foram infectadas, quantas pessoas morreram, entre outras coisas que ele vai trazendo de informação, crescimento e tudo mais. E esse aplicativo, que vocês podem ver aqui, o COVID-19 Tracker, ele é um aplicativo que pode ser instalado tanto na máquina de vocês ou também no celular, e ele vai lá e criptografa todas essas informações, fazendo um ataque de handsword nos seus dados, principalmente na parte do celular, que normalmente a gente não tem um backup, ou está mal configurado, ou nunca configurou esse backup desses dados. Imagina você perder todas as suas fotos, entre outras coisas, ou tem que pagar em uma média de 100 dólares para você poder reverter e buscar essas informações novamente. Então, está muito vulnerável, porque a galera está buscando essas informações, tentando ver de qualquer forma vários sites, trazendo informações, e a maioria desses casos pode trazer vulnerabilidades, como malware, entre outras coisas. Bom, a ArcSriver soltou uma matéria em relação a esse item, sobre ataque de handsword em pandemia no IT Inside, se vocês quiserem, depois eu posso mandar o link assim que a gente terminar a nossa transmissão. No início eu não comentei, mas em relação a perguntas, questionamentos e tudo mais, vocês podem ir mandando, que aí assim que terminar o webcast, a gente envia para vocês as respostas, e também se quiser, a gente pode mandar tanto a gravação, quanto os slides, para quem não conseguiu participar 100% do tempo. Só voltando ao assunto aqui, então a gente falou que a ArcSriver liberou essa matéria, uma matéria bem interessante, falando dos ataques digitais. Então, outros casos aqui de roubos também, que a gente pegou de um outro site, falando dos ataques de malware, então a galera vai estar trabalhando de casa, recebendo e-mail, acessando o webmail, então se você não tem um filtro de conteúdo bom sobre isso, provavelmente esses notebooks aí, que a galera está usando em home office, vão ser infectados, e até pode proliferar isso dentro da rede de vocês, através dessa VPN. E o que é, acho que o mais absurdo, é a quantidade de tentativas de invasão na Organização Mundial da Saúde. Então, os ataques têm aumentado consideravelmente, para o pessoal, acho que querendo roubar informações privilegiadas do que está acontecendo no mundo, para poder vender para qualquer meio de comunicação, entre outras coisas. Então, saiu agora no TecnoMundo uma matéria sobre isso, mostrando que realmente o pessoal quer buscar informação de tudo quanto é jeito. É bem complicado. Além dos ataques corriqueiros, que a gente já está vulnerável, coisa simples, como e-mail bomba, que gera um ransom, e isso a gente também agora tem os hackers focados em acessar informações de órgãos importantes. Bom, e aí, aproveitando essa onda, poder ajudar quem está trabalhando em casa a continuar protegido, a ArcSever voltou a disponibilizar o licenciamento de desktop free. Então, hoje, se você quiser utilizar a ferramenta ArcSever UDP, o agentezinho no seu desktop em casa, no seu laptop, você pode utilizar com a licença totalmente gratuita. Então, é só baixar. Tenho esse link aqui, no final eu posso disponibilizar para vocês também. A gente vai sair com uma campanha, porque como foi muito na correria, nas últimas semanas que realmente deu o boom sobre o Covid-19, então a gente está preparando uma nova página para poder disponibilizar de uma forma mais prática. Mas, por enquanto, a gente tem os links aqui, a gente pode disponibilizar para vocês. E aí, é só instalar esse agentezinho na sua máquina e fazer o backup diretamente no HD externo ou em uma outra partição que você tenha, em qualquer lugar, em um NAS, por exemplo. Então, o agentezinho vai ter as mesmas tecnologias ali que você tem dentro do ArcSever UDP, que a gente vai falar um pouco também sobre ele, como que ele pode te ajudar nessas épocas, não somente ali na parte do backup, mas em outras funcionalidades que a gente tem na nossa solução. Então, essa é uma parte da colaboração que a ArcSever está tendo, em disponibilizar para todo mundo, sem limites, poder instalar os agentes nos desktops e laptops individualmente. Lembrando que esse licenciamento é aquele licenciamento individual. Não tem como fazer aquela gestão pela console, mas ele já ajuda bastante, porque não compensa muito você ficar monitorando o backup de quem está em casa. Então, cada um que estiver dentro de casa pode instalar a ferramenta e fazer o seu próprio backup no NAS ou no HDzinho de rede, que normalmente o pessoal está crescendo bastante isso, ou um HD externo simples que você tenha, para você poder estar protegido. Então, você faz o seu backup, tira o seu HD fora, e depois você roda o backup novamente quando você fizer bastante alteração. Então, a ferramenta é bem sossegada de configurar nos mesmos padrões que o ArcSever UDP entrega para vocês, para quem já tem a solução, ou para quem está testando a nossa solução para servidores também. Bom, uma outra solução que ajuda muito, a gente fala que é a solução perfeita para o backup de desktop e laptop. Então, vocês que não têm um HD externo, uma área de armazenamento dentro de casa, o Cloud Direct pode ajudar bastante nisso, que é a nossa solução de backup diretamente na nuvem. Então, não existe aquela necessidade da área em disco para você poder estar se protegendo. E o mais legal, não tem como o Hansel criptografar o backup que está dentro da nuvem da ArcSever. Então, todos os backups, eles são direcionados para dentro da nuvem. Não tem necessidade de copiar nada localmente. Então, a gente fala que é uma solução projetada aqui para quem tem vários escritórios distribuídos. Então, ajuda bastante aquele escritório remoto que não tem uma infraestrutura de TI dedicada, com servidor de backup, armazenamento. O Cloud Direct ajuda bastante. A parte de hardware, como eu comentei, não precisa. Ele é um backup diretamente na nuvem, numa console web. E o legal é que também, nessa fase, a gente consegue disponibilizar um trial de 15 ou 30 dias para o BAS, que é a parte de backup somente, guardar os dados. E também, quem quiser testar o disaster recover, também pode fazer dentro do Cloud Direct. Então, a gente consegue estender. É só acessar o nosso site, que já tem os links de trial para o Cloud Direct. Por padrão, é 15 dias. Aí, qualquer coisa, se quiser estender até 30 dias ou mais, é só falar com a nossa equipe da ArcServe, que a gente solicita para a nossa equipe de data center estender o prazo dessa conta. Mas, basicamente, como que funciona a nossa estrutura de Cloud Direct? Quando a gente faz a venda da estrutura de BAS, o que a gente entrega para os nossos clientes? A gente vai entregar um portal de gerenciamento, onde ele vai fazer todas as configurações dos seus planos de backup, o que será backupado. Depois, você pode fazer o download do agente, que é um agente bem pequenininho, e instalar no seu desktop, para ele poder mandar esses backups diretamente para a nuvem. Existe a possibilidade também de deixar uma cópia local, mas é uma cópia do último backup executado. A ideia do produto mesmo é mandar esses backups diretamente para a nuvem da ArcServe. Ele é compatível somente com a nuvem da ArcServe. Não tem como eu mandar para dentro da AWS, para dentro da Azure, até porque vocês teriam um custo a mais. Além do custo da ferramenta, vocês também teriam o custo do armazenamento da nuvem de um terceiro, e também as transações de upload e download, que não existe em nenhum serviço ArcServe, tanto no Cloud Direct, quanto no Cloud Hybrid, no Archive, em qualquer solução que esteja hospedado no data center da ArcServe. E também a gente pode agregar. Então, além de eu fazer os meus backups da minha máquina inteira, dos meus servidores, máquinas virtuais, desktop, eu também consigo contratar um espaço para eu poder subir as minhas máquinas. E quando a gente fala desse espaço, é o recurso computacional, a memória RAM para eu poder subir os meus servidores. Então, cada backup executado, ele já vai deixando versões da sua máquina criada dentro da nossa nuvem, e se você tiver algum problema, se o servidor for criptografado, alguma coisa do tipo, você pode acessar o seu painel web e subir a sua máquina. E as conexões são várias. Eu posso fazer um NAT, eu posso fazer uma VPN site-to-site, uma VPN client-to-site. Então, o conceito ali é bem básico mesmo, de subir essa máquina o mais rápido possível. Não existe nada complexo dentro do Cloud Direct. basicamente, você já configura dentro do plano, e aí a máquina já fica disponível para o disaster recover. A parte de VPN também é extremamente simples, é um appliance virtual que você vai pôr no seu ambiente. Então, o passo a passo ali de configuração dele é muito básico. E aí ajuda bastante você ter esse serviço fora de dentro de casa, porque se tiver algum tipo de problema, você pode startar o seu data center dentro do ambiente Dark Server. Bom, como que, além do Cloud Direct, a gente também trabalha com o ArcSever UDP, que é a nossa solução carro-chefe, que ajuda tanto na proteção e também na garantia dos dados. E como que o UDP hoje vai ajudar nessa época de crise? Então, o conceito do ArcSever UDP, ele é muito simples. Ele vai sempre trabalhar protegendo a sua máquina de uma maneira completa. Então, na hora que eu faço o backup dessas máquinas, desses compartilhamentos de rede, das minhas máquinas virtuais, meus servidores físicos, backup de snapshot de hardware, tudo que uma solução de backup tem de completo, ela tem que ter na hora do restore também. E também garantir para vocês que vocês tenham uma garantia dos dados que estão ali dentro. Poder fazer testes automatizados, subir máquinas o mais rápido possível, para não ter aquele downtime de restore, esperar a máquina inteira voltar, para você poder subir esse servidor novamente. Então, o UDP trabalha de maneiras diferentes, que aquela solução de backup tradicional, de cópia de arquivo, de cópia de banco de dados, fica no chinelo. Por quê? Porque eu consigo disponibilizar essa máquina o mais rápido possível, trazendo o backup de uma máquina completa, e na hora de restaurar, eu tenho várias flexibilidades, como o Stand VM, que sobe uma máquina de dentro do repositório de backup, o Virtual Standby, que já deixa as máquinas restauradas, tanto para o ambiente on-premise, quanto na nuvem, na Amazon, na Azure. Falando de proteção externa também, falando de Office 365, eu tenho o backup do Exchange Online, do SharePoint e do OneDrive, que eu tenho dados críticos ali dentro. Então, dependendo do tipo de serviço, de contratação que eu tenho com esse provedor, eu tenho que ter o backup fora de lá. Então, eu preciso dessas informações guardadas. Então, o UDP ajuda bastante tudo isso dentro de uma única console. Então, vocês vão ter o gerenciamento centralizado das informações que você está copiando, acessando num painel web, que você pode fazer um NAT, por exemplo, e acessar direto da sua casa, ali na porta 8015, caso você não tenha uma VPN. Então, dá para publicar essa console no IP público e poder monitorar os seus backups onde você estiver. Então, existem várias possibilidades de você monitorar. O conceito aqui, como a gente estava falando, o backup por imagem. Então, esse backup por imagem, além de você conseguir trafegar os backups muito mais rápidos, na hora que ele traz esse backup por imagem, ele quebra em blocos. Então, o conceito de backup dele é sempre incremental. Isso ajuda bastante na hora que eu jogo isso para dentro do meu appliance ou do meu servidor de backup. Porque o meu appliance, ele também pode ser o meu DR. A gente vai falar um pouco mais do appliance, um pouco mais para frente. Então, ele pode ser também o meu disaster recover. Eu posso subir máquinas dentro dele. E também, se eu quiser, eu quero restaurar um arquivo, quero restaurar um banco de dados, quero restaurar a máquina inteira, quero fazer um teste de recuperação. Tudo isso a ferramenta vai te entregar. E também as cópias secundárias. Então, eu tenho uma cópia para nuvem, uma cópia para fita, uma cópia em um simples HD externo para você poder tirar desse equipamento. Caso eu não tenha uma réplica desses dados, a gente consegue mandar para um outro lugar. O ideal é sempre ter duas cópias de backup. Mesmo que está dentro do appliance, com toda a segurança que a gente vai falar um pouco mais para frente, eu tenho que ter. Porque aí eu posso ter fenômenos naturais, como incêndio, enchente, entre outras coisas. Não é somente porque o appliance está seguro na parte de infraestrutura, de software. Eu também não tenho que ter a contingência. Então, é sempre importante eu trabalhar com cópias secundárias, mesmo que seja a fita. Um ponto que a gente está focando bastante agora, nesse início de ano fiscal. Para quem não sabe, a ArcSever está finalizando o ano fiscal esse mês. Então, agora, nesse início de ano, a gente está focando bastante com a parceria com a Nutanix, que é um cara que está crescendo muito no mercado, na parte de hiperconvergência, que a gente tem aquele conceito de tudo em um. Então, tem toda a parte de infraestrutura, com uma performance excelente dentro da caixa de Nutanix. E aí, o objetivo da ArcSever também é trabalhar junto nesse conceito fácil, também na parte dos appliances. E aí, a gente soltou essa configuração para poder fazer backup sem agentes do virtualizador Acropolis da própria Nutanix. Então, o cliente que comprar hoje um Nutanix com virtualizador Acropolis, ele pode continuar utilizando o UDP ou ele pode adquirir o ArcSever UDP, que já vai ser totalmente compatível com todas as funcionalidades que a ferramenta te entrega. Bom, aqui só para dar um esboço do que o UDP te ajuda nesses tempos de correria. Então, o conceito dele é um pouco diferente. Então, a gente traz o conceito do backup incremental infinito e também agregando a desduplicação, tirando aquela solução tradicional que depende de você fazer um backup full e os demais incrementais. Então, o UDP ajuda nesse ponto de você rodar mais backups ao longo do dia. Então, eu consigo rodar backups de 15 em 15 minutos. E também a parte da desduplicação na camada de software, que dispensa a compra de um hardware de desduplicação. Isso é importante quando você está dimensionando a compra de um servidor de backup, ou dimensionando o seu data center, você consegue economizar e também comprar um servidor maior, por exemplo, com esse custo que você investiria no hardware de desduplicação, porque realmente eles são bem caros. Então, com o servidor tradicional, você vai ter os mesmos ganhos que você tem com o hardware de desduplicação padrão, por exemplo, um data domain, um store on-se, porém, na camada do software, com um servidor de backup maior e também com o custo mais baixo. Bom, também falamos lá atrás da compatibilidade com o Office 365, então, a gente trabalha com os três produtos, Exchange, SharePoint e OneDrive, trazendo tanto para dentro do ArcSever UDP on-premises, ou também, se você preferir, você pode fazer backup dessa família dentro da nuvem da ArcSever com a nossa solução Cloud Hybrid. A gente também vai soltar para no início do mês algumas informações novas do que mudou no Cloud Hybrid, teve algumas mudanças para melhor em relação ao licenciamento, em relação à arquitetura, e aí a gente vai informando vocês sobre essa solução. Mas voltando aqui no Office 365, então, todo backup feito e transacionado ele é criptografado, então, é um ponto extremamente importante para que, no caso, se alguém tentar restaurar essas informações tanto na nuvem quanto no ambiente local, ele vai solicitar essa senha ou, se ele não tiver, ele não vai conseguir restaurar. Bom, e aí, para poder ajudar nessa correria que a gente está tendo de disponibilidade de VPN, disponibilidade de VoIP, ferramentas de conferência remotas, entre outras coisas, o ArcSever UDP pode te ajudar nos testes de restore. Então, a gente tem a funcionalidade que se chama Shure de Recover, que é uma ferramenta que está embutida dentro do ArcSever UDP, do licenciamento premium, que ele pode validar se os seus servidores vão subir quando você realmente precisar. Então, a gente fala, não é só porque o backup está verde que você tem os dados 100% garantidos ali dentro, você precisa testar restore. Isso é uma boa prática de se fazer. E aí, o UDP, ele consegue automatizar. E aí, o que ele faz? Se você tem um appliance, ou se você tem um virtualizador VMware, ou Hyper-V dedicado ali, ou sobrando recurso, você pode subir as suas máquinas temporariamente para poder fazer essas validações, tanto manual ou automaticamente com a Shure de Recover. E aí, o que ele faz? Ele cria a máquina, roda scripts personalizados, DarkSever, ou você pode colocar os seus para poder fazer validações em banco, em serviço, entre outras validações que você precisa. e depois ele te gera um relatório com os resultados de quanto tempo demorou essa máquina para subir, se realmente aquele tempo que você definiu, aquela SLA que você definiu ali no início de que uma máquina precisa subir em 10 minutos, realmente é válida, para você poder ter a expectativa de startup do seu data center, no caso de um DR. Então, ele consegue fazer todas essas validações e ainda te mostrar que aquele ponto de recuperação está íntegro e quando você precisar restaurar, ele vai te entregar exatamente como ele te entregou na hora do teste, com a máquina totalmente funcional. Bom, essa é a console do DarkSever UDP, então, dentro dela a gente tem os últimos status de backup, tendência de crescimento, saúde dos seus backups, quantos backups você está fazendo no mês, a frequência desses backups, então, você tem uma ideia de quantos backups foram com sucesso, quantos com falha, quantos que falharam. Aqui embaixo, nesse gráfico de barras, aqui do lado esquerdo, a gente tem a parte das SLA's ali, do Ashura e de Recover, você define as métricas de teste e a ferramenta vai fazendo isso totalmente automático para você. Bom, uma ferramenta que está na ArcSever há muito tempo, que era o antigo ArcSever RHA, que agora ele mudou de nome, que é o ArcSever Continuous Aviability. Mas o conceito é o mesmo, para quem já conhece a nossa solução, e para quem não conhece, a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Qual que é a ideia desse produto? É um produto voltado a totalmente a alta disponibilidade, aquele conceito de site de DR que você vai ter a baixo custo, sem a necessidade de você comprar servidores iguais, comprar o mesmo virtualizador que você tem, ou até mesmo comprar o mesmo hardware, o hardware, a gente fala storage, para você poder fazer aquela replicação na camada do storage. Então, essa ferramenta é o cara que vai te ajudar a montar um site de disaster recovery 100% funcional. Então, aqui, só falando um pouquinho da história, então, é uma ferramenta que está aí no mercado desde 2006, então, ela teve essa mudança de nome, mas por questões de marketing, e também a gente adicionou uma solução para quem quer fazer a migração de servidores, que também pode ser feito com a ferramenta, porque como ela é cross-plataforma, eu posso replicar uma máquina física para dentro de um virtualizador, ou para dentro de uma nuvem pública, a gente tem uma solução, um licenciamento de 90 dias para ele, para você poder fazer toda a sua migração do ambiente local para dentro de uma nuvem, utilizando a nossa ferramenta, sem ter a necessidade de comprar o produto perpétuo. Então, ajuda bastante. Esse é o item, é o live migration. Bom, aqui no conceito de replicação de conteúdo, de alta disponibilidade, então, a gente tem suporte a vários sistemas operacionais, falando de sistemas completos, quando eu pego uma máquina inteira e mando para um outro ambiente, a parte de servidores Windows e Linux, é bem bacana, para a parte de plataforma Unix, replicando os dados desse Unix para um outro ambiente. Então, eu tenho algumas informações aqui de file system, a gente não vai entrar muito nesse assunto aqui de tipos de dados. Então, a ferramenta aqui basicamente é o quê? É você poder montar o seu site de DR da melhor maneira possível. Ah, Henrique, eu posso replicar a máquina completa? Pode. Posso replicar uma aplicação, por exemplo, replicar um banco de dados, replicar um file server, replicar um serviço, pegar aquele seu sistema crítico e montar a alta disponibilidade dele como se fosse um cluster ativo passível? É possível? É. Por quê? Porque a ferramenta tem toda uma parte de automação dentro dela para você poder fazer a virada. Então, ele fica monitorando se caso a sua ferramenta tiver alguma perda de pacote, alguma coisa do tipo por um determinado período que você definiu, ele já faz a virada automática para o ambiente de contingência. Isso você pode configurar para você poder ir escalando ela. Então, primeiro tem que subir o banco de dados, depois sobe o servidor de aplicação. Então, tem várias formas de orquestrar isso aí. Outro ponto que também é legal da ferramenta que é aquele stress de você poder testar o seu ambiente de réplica. Então, nossa, todo ano eu tenho que fazer uma virada de ambiente para poder trabalhar no ambiente de contingência. Com a nossa solução, na teoria não precisa. Só se for uma métrica muito bem escrita por vocês, mas na teoria não precisa. Por quê? Porque ele vai lá e vira todo o seu ambiente para o site de IDR numa rede apartada, que a gente chama no mesmo conceito do DP de Ashura e de Recover. Então, eu consigo estartar todas as minhas máquinas, o meu ambiente do outro lado e continuar trabalhando no meu ambiente produtivo sem nenhum impacto. Então, eu consigo fazer essa validação para ver se meus sistemas estão ok, se está tudo comunicando numa rede apartada e a produção não impacta. E depois eu consigo voltar a isso como se nada tivesse acontecido e ele só vai aplicar as alterações, replicar as diferenças do tempo que você ficou testando o DR das alterações do ambiente produtivo. Então, é uma ferramenta que dá para orquestrar muito bem essa questão, tanto se você quiser fazer esse ambiente de on-premises para on-premises, por exemplo, ou também se você quiser fazer essa virada do ambiente on-premises para dentro da nuvem. Os cenários disponíveis aqui, quando a gente fala tanto de replicação quanto a parte de alta disponibilidade, a gente consegue entregar tanto numa alta disponibilidade para um simples file server, para você poder tirar fora aquele DFS que funciona mais ou menos no ambiente, sempre tem algum tipo de problema, corrompe arquivo, entre outras coisas que o pessoal vive reclamando, com o Continuous Aviability você consegue fazer essa substituição sem nenhuma perda, replicação de Exchange, banco de dados Oracle, Standalone, SQL de cluster para single instance, por exemplo, replicação de S, a própria console da ferramenta ter alta disponibilidade dela, replicar de Hyper-V para Hyper-V, SharePoint, o método mais utilizado aqui, o Full System, onde eu pego uma máquina inteira e replico para dentro de um virtualizador, onde a matriz de compatibilidade nossa aqui vai do VMware, Hyper-V, Citrix, posso mandar para nuvem, por exemplo, então, toda essa parte de customização para você poder montar o seu site de DR da melhor maneira possível com custo mais baixo, a gente consegue entregar para você, então, viabiliza bastante, porque normalmente o pessoal vê isso como um custo, então, eu vou montar meu site de DR, mas aí, eu tenho um monte de ambiente novo lá, servidores novos, e histórias de novos para poder ficar parado, e aí, o Continuous, ele ajuda muito nesse ponto, porque você pode até pegar hardware que você está sem garantia e você montar o seu site de DR, então, viabiliza bastante isso, porque ele sempre vai trabalhar na camada de software para software. Aqui é um exemplo de integração para dentro de nuvem pública, então, a gente consegue replicar tanto para dentro da AWS quanto para a Azure, o produto tem todas as APIs ali dentro para poder fazer essa orquestração de pegar um servidor físico ou uma máquina virtual e mandar para dentro da nuvem para você poder ter essa contingência dessas máquinas lá dentro desses provedores. Então, é uma funcionalidade bem bacana, para quem quer ter esse ambiente de contingência e não tem hardware do outro lado, não tem hardware com manutenção vencida, igual o exemplo que eu dei, você pode montar isso dentro da nuvem pública, que eles vão te entregar toda a arquitetura que você precisa, sem ter que você comprar um servidor ou reutilizar. Bom, aqui é o exemplo do cenário full system, então, aqui é o exemplo tradicional ali da alta disponibilidade, onde eu tenho meus usuários trabalhando aqui, meus servidores críticos, onde eu tenho toda a parte de virtualização, Active Director, servidores de Exchange, meus servidores de bancos de dados, e eu posso estar replicando toda essa infraestrutura para o ambiente de contingência, então, meu ambiente de contingência, ele sempre fica olhando meu ambiente on-premise, para se caso tenha algum problema, ele faz esse redirecionamento para o ambiente de réplica, então, onde ele tem toda uma automação de troca de IP, troca de adaptador de rede, troca de nome de máquina, eu posso colocar scripts para poder fazer algumas validações, então, tem um monte de itens ali dentro da ferramenta que você pode ir configurando. Ah, Henrique, mas você está replicando tudo online, tudo que está acontecendo no ambiente de produção vai ser replicado para o outro lado? Sim, isso é verdade, mas a gente tem uma opção que chama Data Rewinder. O que o Data Rewinder faz? Ele vai criando snapshots que são pontos no tempo que se caso você tiver algum problema no ambiente ou alguém replicar alguma informação com um problema para o outro site, você consegue voltar àquele ponto anterior, é como se fosse um restore na teoria, mas são snapshots que ele vai gerando, então, esses snapshots ele aplica muito mais rápido, então, ele consegue ir criando, ele vai guardando isso na réplica, e se você quiser voltar algum dado de um dia anterior, de uma hora anterior, de um minuto anterior, ele vai gerando. Você só tem que dimensionar certinho de acordo com o tamanho, o espaço em disco e tudo mais, porque como ele vai criando esses snaps, você precisa de um espaço em disco um pouquinho maior do que o padrão ali de um para um que você replicaria. Bom, todas essas soluções que a gente comentou agora, tirando o Cloud Direct que é diretamente na nuvem, ele pode estar dentro do Appliance Arc Server, então, a nossa linha 9000 é uma linha que a gente pode dizer bem privilegiada e diferenciada dos outros players de mercado, um ponto, então, a gente não trabalha mais no conceito de somente backup, então, eu posso subir servidores dentro do meu Appliance, e outro ponto, a parte de segurança que agora a Arc Server tem a parceria com a Sofos que entrega toda essa parte de segurança que a gente fala que é o anti-handsor, que o Appliance, a gente fala que ele é blindado contra qualquer ataque de handsor, porque é uma proteção diferenciada, então, o equipamento, ele já vem com o Intercept X, que é justamente aquele antivírus que ele não trabalha do método tradicional, ele trabalha por análise comportamental, então, é diferente daquele antivírus que tem por vacina, que ele vai sempre aplicar uma vacina, você tem que sempre ficar atualizando, escaneando, então, além dele ser vulnerável, ele onera muito o seu servidor, o seu equipamento, então, o Intercept X que está embarcado dentro do Appliance, ele já vem dentro do licenciamento, ele é extremamente leve, então, ele vai ficar fazendo algumas análises ali, mas nada comparado ao tradicional, e também tem a questão da volta, então, se caso alguém tente acessar esse equipamento, criptografar esses dados, ele consegue reverter, então, é bem bacana, é um equipamento bem protegido, e claro, que as métricas de configuração padrão de deixar o servidor fora do domínio, colocar um firewall na frente do seu servidor de backup, é extremamente importante, então, não deixar de lado, não só porque tem o Intercept X no Appliance, que você vai deixar o servidor 100% aberto, que aí você pode ter outros tipos de ataque também, não somente com o Hansel, então, as melhores práticas, elas são sempre bem-vindas aí, quando a gente fala de proteção dos equipamentos, e a gente pode apoiar vocês aí nesses itens também, tá bom? Então, tudo isso pode estar embarcado, tanto o ArcSever UDP, quanto o Continuous, então, se você comprar um Appliance ArcSever hoje, você pode também replicar os seus servidores para dentro do nosso equipamento, tá? Só mostrando aqui na parte de proteção, então, a gente falou do Intercept X, que é o cara que tem o CryptoGuard, então, ele sempre fica fazendo validações ali dentro dele, protegendo aí contra as ameaças e tudo mais, depois a gente tem a parte que é a segunda linha de defesa de vocês, que depois da parte de segurança, a gente vem na parte de contingência, então, todo o Appliance da linha DR, ele vem com 20 núcleos de CPU, se você habilitar o HyperThread vai para 40, então, também na parte de memória RAM, ele parte de 192 GB, podendo chegar até 768 GB, então, é um equipamento bem forte para você poder subir as suas máquinas dentro deles, né? Na sequência, a gente tem uma tabelinha aí para poder mostrar a parte computacional, e aí fica um pouquinho mais prático aí de mostrar de visual para vocês, tá? Então, tudo isso agrega aqui tanta segurança para você poder fazer mais backups, ter o seu backup protegido, também existem os plugins para dentro da nuvem da Arc Server, tanto para o Arc Server UDP, mas também para o Appliance, existem diferenças de custos, para quem tem Appliance Arc Server e quer colocar esse backup também dentro da nossa nuvem, então, tem uma diferença, e aqui a questão do suporte, Então, para algumas regiões, a gente consegue colocar aquele suporte local em até quatro horas, tá? Isso tem que, antes de fazer qualquer contratação, precisa só fazer uma validação de endereço com a gente para poder ver se esse valor de quatro horas é possível ou não, tá? Quando a gente fala aqui de capacidade, então, a gente trabalha com duas linhas, né? A gente tem uma linha menor, que são os appliances sem CDR, que é o 9012, o 24 e o 48, que são appliances de 4, 8 e 16 TB de capacidade útil, que é aquele espaço do HD lá que a gente vai entregar para vocês. Esses caras são voltados a backup, né? Então, ele vai ter uma área ali, um pouco menor e também a capacidade computacional dele é menor, ele já vem, ele vem com 48 GB de RAM e 480 GB de SSD para você poder trabalhar com a desduplicação. já quando a gente fala da linha DR, a gente parla daqui do 972 DR, que é um appliance de 24 TB, né? Então, toda a capacidade computacional dele é o quê? É um appliance de 192 GB, ele vem com dois discos SSDs de 2 TB, tanto para você poder trabalhar com a desduplicação e também se você quiser subir servidores nesse disco também é possível, né? E aí, o nosso top de linha, que é o appliance de 168 TB, que ele já vem com 384 GB de RAM, que é um diferencial aí para você também montar o seu esquema de disaster recovery dentro do nosso equipamento. Basta adicionar o plugin do Arc Server Continuous, dentro do licenciamento, que você pode replicar suas máquinas para dentro dele e usar todo esse recurso computacional aí para subservidores. Tá? Para a gente finalizar, só alguns clientes se referência que utilizam as nossas soluções desde o Arc Server UDP, Arc Server Backup, appliances, né? Os nossos distribuidores utilizam a nossa solução tanto para a parte de backup e também para a parte de alta disponibilidade dos seus sistemas críticos de cotação, emissão de nota, entre outras coisas aí que fazem os nossos distribuidores girarem. Então, ajuda muito nesse ponto, né? Você ter o conceito de tudo em um, ser aquele conceito de hiperconvergente ali onde você tem tudo dentro de um único equipamento, né? ajuda bastante e alguns clientes fora, né? América Latina e também fora do Brasil. Bom, todo final de webcast a gente deixa três minutinhos, quatro minutinhos aí para vocês poderem mandar as perguntas aqui no bate-papo, tá? E aí, assim que a gente finalizar, a gente vai mandar para vocês tanto o vídeo do webcast e também aqueles links que a gente comentou aí ao longo da apresentação, tá bom? Então, e aí, Bom pessoal, eu vou deixar meu e-mail na tela, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa do tipo, vocês podem mandar para a gente, pode ficar à vontade, não só em relação aos itens que a gente falou hoje, mas também aos demais produtos do nosso portfólio, tá bom? Bom pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, espero que todos estejam bem, não é uma fase um pouquinho complicada aí, todo mundo ficando em casa, mas isso é para o bem de todos, isso faz parte e a gente vai passar muito bem por essa fase, estando todo mundo junto aí. Bom pessoal, obrigado mesmo, até a próxima. Oi Henrique, tá me ouvindo? Oi Ana. Oi, tem uma perguntinha aqui no chat, o Antony Siqueira, acho que ele, bom, acho que ele saiu já, mas ele queria saber sobre a diferença dos appliances, né? Isso. Ah, eu vou responder para ele, assim que finalizar eu já mando já, tá bom? Legal, tá bom, então obrigada, hein? De nada. Tchau, tchau. 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 Tchau.